Vai caramba! Vai caramba! Vai caramba! Vai caramba! Vai caramba! É o que ele tinha árvore! Meu Deus! Ele criou a árvore! Vá caramba! Vai caramba! É o que ele tinha! É o que ele tinha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que ele continua lá! Vamos lá! É o que ele... Nossa shipa! Vamos lá! Haha! Quemmeno! Vamos lá, Gordão! Vamos lá, Gordão! Vamos lá, Gordão!